Eu vim dos golzinhos na rua, queimando os pés no chão Dos graus de bike nas ladeiras, porque nós tinha o dom Fone de ouvido sempre tocando uns rap do bom Olhando as naves, passa batendo com os... Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto, mano Bom rapaziada, no vídeo de hoje traga aquele vídeo que vocês sempre gostam De carro e tal, etc Mas mano, é o seguinte, eu quero já avisar, dar alguns avisos pra vocês Algumas explicações pra vocês, que eu sei que é muito importante isso Eu andei uma semana parada no canal, rapaziada Pelo seguinte fato, mano, que eu tava mudando de serviço Entendeu? Eu tava me acostumando, tudo direitinho Aconteceu várias coisas na minha vida, como vocês sabem Eu tô tirando carteira, fazendo aula de escola também Então isso tá tomando muito meu tempo, rapaziada Com o passar disso, eu já tinha alguns vídeos gravados Eu tenho alguns vídeos gravados ainda Eu vou postar ao longo do tempo sim, é o mais rápido possível Eu quero focar bastante no canal esse ano Ano que vem também Então mano, vai me apoiando aí Porque vai vir conteúdo pesado pra vocês Eu prometo sim E vai vir com mais frequência Demorou? Esse vídeo é o vídeo top Que eu gravei de uma parate lá na equipe Humildade Prevalece, galera Quem é tiraguari sabe onde que é Do lado ali, do lado contingente ali, rapaziada Mano, e quem não for Eu vou deixar o contato e o link do Instagram Aí na descrição Pra fazer seu orçamento direitinho Mano, é um dos melhores lugares Sério mesmo O preço em conta O material é brabo E o madeiramento mais top ainda, rapaziada Mano, vocês sabem que eu só mexo lá E eu só falo de loja boa aqui no canal Então rapaziada, é o seguinte Eu fui nessa parati Aparati top Dourada Eu, antes de ter sabido Uma coisa pra vocês Eu tinha vontade de ter uma parati, mano Tenha ainda vontade Se Deus quiser eu vou realizar esse sonho ainda E bom, mano Essa parati tá com seis gravizão dos antigos Uma 3000 tocar os graves Uma Force One, eu acho Pra tocar as portas E uma SDzinha pequenininha Pra tocar os tweeters, tá ligado? Mano, de grave essa parati não tem boca Disparou o meu alarme Disparou tudo, tudo, tudo O teto chacoal é mais que tudo, rapaziada O problema de parati Quadrada, bola, etc É que chacoalha o teto Parecendo que não tem nada, entendeu? E lembrando, os forros não foram montados Quer dizer, foram montados Na humildade prevalece Mas não são de lá, entendeu? Esse madeiramento é de outro A caixa de restante Provavelmente é de lá É de lá, então, mano Tá top, bonito Combinando certinho com o carro Uma coisa que eu não gostei muito Que fosse o forrinho Porque pela pintura, entendeu? Mas não é lá do Giovanni É de outras pessoas Então, mano O cara só levou pra montar Deu aquela regulada Deu aquele trato, rapaziada Porque o som tá top, mano Espero que vocês gostam desse vídeo aí Eu gravei pouco Expliquei pouco Porque, mano Eu tava sem tempo Tô sem tempo ainda, rapaziada Mas eu tô arranjando tempo Pra gravar tudo direitinho Agora as coisas vão andando Conforme tudo Conforme dá certo Rapaziada Então, mano Vamos já Apoiando aí esse vídeo Espero que vocês Me entendam do meu lado Que eu entendo sempre O lado de vocês Beleza, rapaziada? Com um inscrito Então, mano Só vamos Curte o vídeo aí Já dê seu like E story Tamo junto, mano Vai, rapaziada Mano Partizona Olha os forrão aí Tudo nos painelos antigos Aqui o modelo Tá aí nos booster Tudo no acrílico Que forro Top, mano Aqui no traseiro Vamos ver o que tem de som, mano Aqui tem um EX3000 Tocando os graves Aqui um STX84 Da regulagem, né Crossoverzinho O Force One Para os 69 Uma SD Uma Estética de 400 Os Twitter A fonte de 150, né Para a carga das baterias De bateria Eu não sei quanto que tem Mas eu sei que tem um painel de 1000 E o resto é os 306 É, basicamente isso, né E as tocas tudo igual Então não tem muita diferença Deixa eu passar a storyzinho ali, ó Aqui no modelo E toca bem, viu A story toca bem Madeiramento Tudo top Top, top, top Tudo bem feito Eu curti bastante Forrão de porta lá Mixed trackzinho ali Rapaz, até da Paraty Chega Chega a ficar doido agora Tudo caixa do duto, rapaziada Tudo no duto Curti bastante Paraty douradona aí, ó Meu Deus, mano A hora que eu vi Painel antigo É painel antigo Não tem como, mano Tem boca não Para isso, viu Sério mesmo Toca demais, rapaz E aí porta módulo Tudo bonitinho Forrão de porta Grita bem também Mas eu acho que está faltando potência Não sei Mas grita muito O forro de porta Panel usando a G3 A branquinha ali na frente, né A branquinha ali na frente E no modelo, rapaziada Curti bastante o som desse carro X1 na 3000 Tocando os graves Empurrando Rapaz, dá até medo de queimar isso Ó 6 no graves 6 no graves 6 no graves 7 par de 69 4 par de Twitter Chega a desmontar, mano Tem que desmontar Aqui, ó Lata chega até Bom dia Top, top Agora vamos ver, rapaziada Se a gente mexe aqui Porque Olha aqui O que aconteceu, mano Quebrou meus 69 tudo Basicamente Então eu vou arrancar Vou ver o que eu faço Se eu conserto alguma coisa E vou mandar isso aqui de posição Porque está bem foda, mano E vindo para cá Disparei dois alarmes com essa caixa Vai Top, top, rapaziada Bora lá Ver que nada vai mexer aqui, mano Nem ia gravar Oco e doido Oficial Vinícius, que a mão é o seu Ouça Vão, vem, 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 Música E aí Fala de caramba 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 Fala de caramba